Música Gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim Então não sei se vocês estão me enxergando e estão me ouvindo Mas eu estou aqui na beira-mar agora Tentando pegar uma corzinha E resolvi iniciar esse vlog aqui pra vocês Vou gravar um vlog do meu carnaval E tudo que eu fizer de legal eu vou mostrar pra vocês E espero que vocês gostem Vou mostrar um pouco da minha alimentação também Porque mesmo nesse feriadão eu não larguei de mão Eu estou tentando me alimentar saudável ainda Então é isso Quero fazer alguns exercícios também Caminhada, alguma coisa assim E espero que vocês gostem de acompanhar Música Tô aqui descabeladíssima Prontíssima pra caminhar Ó Tô de tênisinho também E eu vou ir caminhar na beira-mar Nada melhor, né? No fim de tarde Dá uma caminhadinha na beira-mar E eu vou gravar um pouquinho pra vocês Gente, já é domingo Dias horas da tarde Não gravei mais nada pra vocês Porque eu não tô fazendo mais nada de bom Mas qualquer coisa eu gravo pra vocês Tô aqui deitada na rede Quase dormindo Uma preguiça Só Jesus na calça Carnaval mexe desanimado Tô aqui deitada na beira-mar Tô aqui deitada na beira-mar Tô aqui deitada na beira-mar Chama a mãe, chama Chama a mãe pra ir lá no mar Chama Chama? Chama a mãe para ir para o mar Olha, vem cá Ai 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 Muito gostoso amor Estão no carnaval? Vamos fazer umas 7 horas Olha, sai ali Eu pensei que era o meu e o meu espelho Eu pensei que era o tigre Eu pensei que era o tigre A boca vai acompanhar de tanto Dando pra mim um colar esquecido Tendo que fazer de novo dentro Vendo o meu recolado, vindo o meu afeto Oi gente, tudo certo com vocês? Estou aqui agora com a mesma roupa de ontem Mas hoje já é segunda-feira de carnaval Estou na minha casinha E hoje eu vou finalizar esse vlog E vou fazer uma coisinha mais diferente Vou mostrar pra vocês eu preparando minhas comidinhas Porque hoje sim é fit pra valer Hoje a gente consegue Vou mostrar fazendo minhas comidinhas O que eu tô comendo e etc Então nem sei se esse vlog já tá grande Mas provavelmente não Porque eu não fiz nada de muito interessante Mas então é isso Vamos acompanhar mais um dia Junto comigo aí E me fazendo companhia Agora eu tô aqui Acabei de fazer um café Vou tomar café, já são 11 horas da manhã Já era pra mim estar fazendo meu almoço Mas não tem problema, né? Hoje sim, nos comer um pouquinho mais tarde Não dá nada Mas então vamos lá acompanhar mais um dia Então, gente Como eu falei Agora eu vou fazer meu almoço E vai ser bem simplesinho, tá? Não tem segredo Eu vou fazer um franguinho Temperadinho Filé de peito Na airfryer E vou comer com salada Não tô muito afim de arroz E eu vou deixar os dois Bifezinho conchelado E eu vou deixar os dois bife temperado Porque pra mim comer hoje à noite ou amanhã Então não sei Mas aí eu vou deixar temperadinho na geladeira Porque daí é só botar na airfryer E fica pronto Então agora eu vou temperar aqui E fazer meu almoço E aí 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 Já temperei o franguinho E tempera assim Bem simples mesmo, tá? Eu só lavo bem Aí boto sal Limão Limão Alho E um pouquinho de temperinho misto, tá? Esse temperinho misto aqui Ele é bem gostosinho E tem Orégano Pimenta Cominho Alecrim Noz moscada E alho É bem gostosinho E agora eu vou botar um desses lá na airfryer Pra, né Fazer ele E o outro eu vou deixar pra comer Ou à noite Ou amanhã E aí já tá temperadinho Fica bem gostosinho Então Bora lá Gente Vocês desculpem Eu tava aparecendo aqui O vlog inteiro Tudo cagado Cabelo amarrado Agora No calor Mas Realidade, né Amores Agora eu sentei aqui pra almoçar E vamos Encher a pancinha Gente O almoço tá do jeito que eu amo, tá? Tá top Do jeito que eu gosto, né? Vocês podem me chamar de louco Mas ultimamente eu gosto disso aqui Que, olha É o meu almoço favorito Troco várias coisas por isso Ó Meu pratinho Tem alface E tomate temperado com Um pouquinho de sal E limão E um franguinho Temperado daquele jeito que eu falei pra vocês Feito na airfryer Agora eu vou almoçar De tarde eu quero fazer um treininho Né? Um pouquinho mais tarde Aí eu vou gravando pra vocês Então Agora são três horas da tarde Já está na hora da minha próxima refeição Não sei se eu já falei pra vocês Mas eu estou comendo de três em três horas Tento manter mais certinha, né? O horário de comer Porque antes eu tipo Comia direto E muito, sabe? Eu comia cada dez segundos Praticamente Mas então eu estou tentando agora comer de três em três horas Aí eu estou aqui editando o vídeo Editando esse vlog Inclusive, né? Já comecei Porque é um pouquinho demorado, né? Quem acha que vlog não demora Demora também E vou fazer o meu lanchinho aqui E terminar de renderizar A primeira parte do vídeo Porque senão fica travando pra editar E depois que eu comer Que vai ser tipo um pré-treino Eu vou ir fazer meus exercícios, né? Porque eu não fiz o de hoje ainda E não pode faltar Então vamos lá No foco sempre Inclusive, não sei se eu falei Mas eu vou comer batata doce, tá? Assada Porque eu não gosto cozida Então eu vou comer aqui minha batatinha Adivinha em quem esqueceu do vlog Gente, eu mesma Eu esqueci totalmente Que eu estava gravando um vlog Eu sou péssima pra isso Vocês já perceberam, né? Mas hoje é terça-feira de carnaval Já é dia 5 E já estou aqui com a minha roupinha Já é 10h20 da manhã Já acordei faz um tempinho Mas acordei com dor de cabeça Porque tá perto de estar naqueles dias, né? Mas não vou deixar de treinar Tá bom? Vou treinar agora Fazer meu treininho Porque a gente não pode parar Não pode deixar dor de cabeça Não pode deixar TPM Não pode deixar nada atrapalhar Né? Nosso treino Então Hoje eu finalizo esse vlog, tá? Prometo que hoje a gente finaliza E é isso aí Vamos acompanhar aí Mais um pouquinho De um dia Junto comigo Fiz aí o meu treino E agora É a hora, né? De fazer o almoço Que já era pra mim ter encaminhado Enquanto eu tava treinando Porque hoje vai atrasar pra caramba Lembra que ontem Eu deixei um Um peito, né? De frango Reservado Lá na geladeira Temperadinho Então Hoje eu não vou fazer ele na airfryer Hoje eu vou fazer ele desfiadinho Com um molhinho assim Só pra dar uma mudada E pra gente não enjoar, né? Porque se a gente comer todo dia a mesma coisa A gente enjoa Então eu tô aqui preparando Por isso que vai demorar Sair meu almoço hoje, né? Porque Cozinhar o frango Desfiar É um pouquinho mais demorado E eu vou mostrar um pouquinho aí pra vocês Eu não vou fazer na panela de pressão, tá gente? Uma porque eu sou muito cagona Pra usar a panela de pressão E outra porque, né? Não estou com paciência Pra fazer Ai Então eu peguei Botei o Peito temperado aqui dentro E Cobri de água Agora é só esperar cozinhar Depois eu boto Um pouquinho de molhinho de tomate E vou desfiando com o garfo mesmo Então Bem simplesinho Só pra dar uma mudada mesmo E eu não sei se eu vou fazer arroz Ou se eu vou comer o resto do macarrão de ontem Porque ontem à noite eu fiz um pouquinho de macarrão E sobrou Então eu vou ver ainda Então Como eu mostrei pra vocês Eu já almocei E eu vou finalizar esse vlog Pra que? Por quê? Porque meus pais já chegaram E agora eu não vou ter sossego nenhum Pra mim gravar Então Se vocês gostaram desse vlog Clica muito no gostei E se inscreve aqui no canal Pra gente chegar a 2 mil inscritos Por favor, tá? E desculpem Eu aparecer sempre cagada aqui Mas eu espero muito Que vocês tenham gostado, tá? Ah, e me segue lá no Instagram Que eu sempre tô postando meu dia a dia Por lá também Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau